Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender como escrever um e-mail com aviso de viagens em inglês. Então isso é um business English, você saiu de viagens, precisa mandar um e-mail automático, então vamos ver um pouquinho como é que a gente faz. Quando viajamos e não podemos responder e-mails, normalmente criamos uma resposta automática para quem lhe enviar as mensagens, para quem enviar a mensagem para a gente. Então vamos ver uma das frases mais usadas em inglês para esses e-mails automáticos. Listen and repeat. Infelizmente, eu estou fora do escritório. Infelizmente, eu estou fora do escritório e retornarei no dia 3 de fevereiro de 2018. Estarei fora do escritório do dia 3 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro, retornando aos trabalhos no dia 12 de fevereiro. I will be out of the office from February 3rd up to February 10th, returning on February 12th. Se você precisar de assistência imediata durante a minha ausência, por favor, contate a Mary no mary.gmail.com De outra forma, eu responderei ao seu e-mail imediatamente após retornar. Otherwise, I will respond to your e-mail imediatamente após retornar. Otherwise, I will respond to your e-mail imediatamente após retornar. Very good! Far out! And that's it for today! Thanks very much for watching! Escreva aqui nos comentários, copie ou faça outras frases de aviso de viagens, de e-mail de aviso de viagens e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no YouTube, no nosso canal Melhore Seu Inglês, espalhe para os seus amigos. E nos siga no Instagram, Melhore Seu Inglês, tem dicas diárias, muitas coisas legais lá no Instagram. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!